Olá, me chamo Morsi Gomes, sou pastor na igreja Batista Renascer e eu quero te fazer um convite, mas antes eu quero compartilhar com você uma palavra. Nós vamos entender primeiramente que a Bíblia no Antigo Testamento vai falar sobre alguns superlativos. Por exemplo, você vai ver Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, você vai ver também Rei dos Reis, para destacar e dar uma ênfase a um determinado assunto. Interessante que o livro de Cânticos, que é onde eu quero compartilhar uma palavra com você, é Cântico dos Cânticos, por quê? Primeira Reis 4, 32 vai dizer que Salomão escreveu mais de 3 mil provérbios e 1.005 Cânticos. Então, o livro de Cânticos dos Cânticos é o mais importante dentre todos eles. Interessante também fazer uma analogia que o livro de Cantares fala do noivo e da noiva, de um relacionamento. Podemos entender como o relacionamento entre o noivo, Cristo, e a igreja, a noiva? Podemos. Interessante que no capítulo 4 de Cânticos, verso 1 diz, Como és linda, amada minha, Ah, como és linda, os teus olhos são como da pomba. Fazendo esse entendimento de que a noiva é a igreja, e entendendo que os olhos são simples como da pomba, nós vamos ver que a pomba é um animal que não, por causa de ter os seus olhos no meio da cabeça, não consegue focar em várias dimensões, ela consegue olhar uma coisa por vez. O que a Bíblia me ensina, que eu e você como igreja, queridos, temos que aprender a ter apenas alguns focos, dentre eles, a presença de Deus. Devemos olhar para o que Deus tem, não para as dificuldades, para as mazelas da vida, ou tantos outros desafios que nós enfrentamos. Igreja, amada do Senhor, tenha um foco em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com você, e eu quero te convidar para participar conosco, os nossos cultos de jovens, o nosso Ministério Unidos. Isso mesmo, no sábado, às 19h30, nós nos reunimos aqui, na Avenida Goiás Norte, número 311, Setor Crimeia Oeste. É um momento de adoração, é um momento de compartilharmos a palavra do Senhor, é um momento maravilhoso, e eu sei que você vai ser tocado por essa presença gloriosa. Amém? Que Deus te abençoe, te encha de muita alegria, e que você tenha poucos focos, inclusive, dentre eles, a presença de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.